Quero uma boa oportunidade para renovar o guarda-roupas e ainda ajudar crianças de creches da capital. Foi aberto hoje em BH o Bazar da Jornada Solidária. Do lado de fora, uma fila enorme aguardava a abertura do bazar. Lá dentro, milhares de peças doadas e cerca de 30 voluntários bem animados para o início das vendas. Em segundos, o local ficou lotado e rapidinho, Viviane achou o que procurava. Eu achei essa blaze ali, que eu gostei, e achei uns vestidos lá do outro lado também, tá com a minha tia. Vai dar uma olhada para ver se leva tudo. Isso, o que puder, né? Tiver alcance, a gente tá ajudando. A quinta edição do Bazar da Jornada Solidária, que vai até o próximo domingo, ficou ainda maior. É possível encontrar roupas masculinas, femininas e moda infantil. Além de bolsas, bijuterias e calçados. Tudo com preço bem acessível, a partir de dois reais. E se for gastar um pouquinho mais, pode até usar o cartão. Preço excelente, aqui tem para todos os tipos de bolso. Tem muita entidade precisando de ajuda e a gente vem, inclusive, com essa função. A doação foi tanta esse ano, que pela primeira vez nós temos estoque de reposição, de roupa e de calçado. Todo o dinheiro arrecadado aqui vai ser repassado para entidades beneficentes atendidas pela Jornada Solidária, do Jornal Estado de Minas. Atualmente, 12 creches e um abrigo da capital recebem doações do projeto. A iniciativa do Grupo Diários Associados começou em 1964 e já ajudou cerca de 2 milhões e meio de crianças até 6 anos de idade. Quase 10 mil instituições foram beneficiadas. Imaginar que elas estão podendo comprar um preço melhor e ajudando, que a maioria também tem essa vontade de ajudar, eu acho isso muito bacana. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã o Jornal da Alterosa começa um pouquinho mais tarde, às 7h20 da noite. Eu espero você até amanhã. Lembrando que hoje o Bazar vai até às 9h. Amanhã funciona das 10h da manhã às 6h da noite. E no domingo, das 10h às 4h da tarde. É lá no edifício JK, na rua Timbiras, 2500, esquina com Rio Grande do Sul, no Barro Preto, em Belo Horizonte. Aproveite. Um excelente...